Olá, de volta com o nosso curso sobre o regimento interno do TRT da quarta região e para falarmos de um ponto importante, a eleição para os cargos de direção e não apenas a eleição, vamos falar também da posse para os cargos de direção. Vamos estudar o artigo 16, só que para tornar ainda mais didática a nossa aula, mais didático, o nosso processo, a aprendizagem de vocês sobre o tema, eu vou analisar primeiramente o caput do artigo 16 e posteriormente os parágrafos do artigo. Afinal de contas, o caput do artigo 16 tem questão de concurso. Cuidado, dois, três, quatro asteriscos para combinar com a quarta região, no artigo 16. Muito importante, muita atenção com o caput do artigo 16. A eleição para os cargos de direção do tribunal, facear mediante escrutínio secreto, cargo a cargo, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, a ser realizada na primeira sexta-feira útil do mês de outubro dos anos ímpares, tomando posse, os eleitos perante seus pares em sessão plenária, reunida extraordinariamente na segunda sexta-feira útil de dezembro dos anos ímpares. Vou repetir, atenção, a eleição para os cargos de direção do tribunal, presidente, vice-presidente, corregedor regional, vice-corregedor regional, a eleição para os cargos de direção do tribunal, facear mediante voto secreto, escrutínio secreto, cargo a cargo, primeiro o presidente, depois o vice-presidente, corregedor regional, vice-corregedor regional, então cargo a cargo, em sessão ordinária, grifem, sessão ordinária do tribunal pleno, a ser realizada na primeira sexta-feira útil do mês de outubro, grifem também, primeira sexta-feira útil do mês de outubro dos anos ímpares, tomando posse, os eleitos, perante os seus pares, em sessão plenária, ou seja, também uma sessão do tribunal pleno, reunida extraordinariamente, podem grifar, extraordinariamente, na segunda sexta-feira útil de dezembro dos anos ímpares. Então, vejam, informações clássicas, informações importantes no âmbito de qualquer regimento interno. Quando ocorrem as eleições para os cargos de direção? Quando eu tenho a posse dos eleitos? Então, muita atenção com o esquema que eu preparei para vocês aqui. Então, quando eu falo da eleição, falei da eleição para os cargos de direção, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, é isso aqui, eu tenho uma sessão ordinária do tribunal pleno, é o tribunal pleno quem faz a eleição para os cargos de direção. Então, uma sessão ordinária do tribunal pleno, tá? Além disso, eu tenho voto secreto, escrutínio secreto, a eleição é cargo a cargo. Quando, primeira, não se esqueçam, lembrem-se, primeira sexta-feira útil do mês de outubro. Primeira sexta-feira útil do mês de outubro. Dos anos ímpares. E aí vem o examinador e pergunta. E a posse? A posse na segunda... Lembra que a posse é o que ocorre depois. É o que ocorre em segundo lugar. Posse, segunda sexta-feira útil do mês de dezembro. Então, eleição, primeira sexta-feira útil de outubro. Posse, segunda sexta-feira útil de dezembro. E um detalhe importante, em sessão extraordinária. Muito cuidado. A eleição para os cargos de direção do tribunal, facear mediante escrutínio secreto, cargo a cargo, em sessão ordinária do tribunal pleno, a ser realizada na primeira sexta-feira útil do mês de outubro. Dos anos ímpares. Tomando posse, os eleitos perante seus pares em sessão plenária, reunida extraordinariamente. Então, uma sessão extraordinária. Na segunda sexta-feira útil de dezembro, dos anos ímpares também. Então, sempre nos anos ímpares. E por que que eu destaquei aqui, ó? Tanto a eleição quanto a posse nos anos ímpares. Porque a FCC, gente, está acostumado a fazer prova de regimento de outros TRTs. E na maioria dos TRTs, a eleição, a posse, são nos anos pares. Lá no Rio Grande do Sul, é diferente. No TRT da quarta região, é diferente. Eu tenho a eleição e a posse em anos ímpares, tá? Então, eleição. Primeira sexta-feira útil do mês de outubro dos anos ímpares. Posse. Segunda sexta-feira útil de dezembro dos anos ímpares, tá? Eleição, sessão ordinária. Posse, sessão extraordinária. Cuidado. Questão de concurso. Estamos aí diante, sem dúvida alguma, de uma enorme probabilidade, tá? De uma questão aí realmente importante para o concurso do TRT da quarta região, tá? Vou finalizar isso aqui, para vocês ficarem refletindo a respeito da aula, memorizando, né? E lembrando dessa importante regra. No nosso próximo encontro, nós daremos continuidade ao artigo 16, estudando as demais regras referentes à eleição para os cargos de direção no Tribunal Regional do Trabalho da quarta região, ok? Obrigado. Até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade ao nosso curso sobre o regimento interno.